Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje vamos falar de iluminadores e eu vou partilhar com vocês qual é o meu top 5 de iluminadores preferidos. Então, eu vou começar por partilhar com vocês o iluminador que eu estou a utilizar hoje, que na verdade não é um iluminador só em si, é uma paleta. E o que eu tenho hoje é uma misturinha entre estes dois, que eu utilizo imensas vezes esta mistura. Este roxinho aqui também é incrível, é um iluminador assim mesmo in your face. Estão a ver? É impossível vocês passarem despercebidas se utilizarem este iluminador. Este aqui em creme, ele é bom, não é assim nada transcendente, mas se eu tiver que utilizar, utilizo. E eu acho que a paleta em geral está super bem conseguida, mas realmente aqueles que eu mais utilizo são estes dois. E como vocês podem ver, ele é um iluminador que reflete imenso a luz, portanto não é nada glitterado nem nada deste género. Sem dúvida que esta é uma paleta de iluminadores absolutamente fantástica e pelo preço acho que vale mesmo muito a pena. Depois, eu também adoro este iluminador aqui da Too Faced. Eu já tenho review dele no blog, portanto eu não me vou estar a alongar muito. Ele é um iluminador mais para o natural. Apesar de aqui vocês verem que ele é super pigmentado e até se eu fizer assim, ele fica super intenso. Mas depois de aplicar na pele, ele é super bonito, deixa assim um brilho natural na pele. E lá está, é um iluminador que consegue ser ainda mais natural do que este. Claro que é um iluminador que se nota, mas dá um efeito bem mais natural na pele. Mas lá está, eu tenho fotos com ele colocado e tudo no blog, portanto eu vou deixar lá em baixo para vocês verem. E já agora aproveito para fazer aqui só o meu swatch desta paletinha da Sleek, porque eu não fiz. E estão a ver que eles são assim. Eu fiz fotos só aqui destes dois que eu estou a utilizar hoje. Como podem ver, eles são assim super intensos. Mesmo super. E refletem imenso a luz. O próximo iluminador eu utilizei assim que nem louca durante imenso, imenso tempo. Antes de descobrir este aqui da Sleek, que eu agora ando sempre a utilizar, era este aqui, que era a minha real obsessão. Que é este iluminador aqui da Makeup Revolution, que ele é o Vivid Baked Eyelighter. Já nem se quer dar para ler bem as letras de tão amadinho que ele já está. E este aqui é na cor Golden Light. E ele é assim, um iluminador. Ele parece assim super branquinho e claro, mas ele fica dourado na pele. Quando vocês colocam, ele tem reflexos dourados. Este aqui. É um iluminador que de todo não fica nada natural mesmo. Eu acho que isto é super um iluminador de noite, para uma macarragem assim mais azuberante. E eu estou a ver que aqui na câmera ele está a parecer mais prata e não é ele. Ele é totalmente dourado. Portanto, eu adoro ver este iluminador assim com uma pele bronzeada e com um smokey eye preto e um batom nudo assim mais peach. Acho que fica tão giro. Eu gosto realmente muito. E sem dúvida que eu tenho que conhecer mais cores destes iluminadores da Makeup Revolution. Porque este aqui é assim fantástico. Depois, o próximo iluminador não é bem um iluminador, mas é o iluminador desta paleta aqui da Sleek. Que ela é a Face Form. Todos os três produtos que aqui estão dentro, eu adoro. Eu adoro o bronzer, adoro o iluminador e adoro o blush. São absolutamente incríveis. E eu já perdi conta das vezes em que eu recomendei esta paleta. Quando me perguntam, ok, não tenho nada de maquilhagem, o que é que eu posso começar a comprar. E eu acho que esta é uma paleta absolutamente essencial para iniciantes. Porque tem tudo o que é preciso. E estão a ver? O iluminador é este aqui do mãe. Ele é super intenso. Ele fica muito bonito. E é um iluminador bastante versátil. Vocês, se tiverem a mãozinha leve durante o dia a dia, resulta. Se vocês quiserem mais intenso, é só aplicarem mais que também vai ficar muito bonito. Portanto, se vocês procuram um bom trio ou um bom iluminador e por acaso também querem um blush e um bronzer, esta aqui é uma ótima opção. E por último, eu só tenho um iluminador líquido, que é este aqui da NYX. Eu normalmente prefiro iluminadores em pó do que líquidos porque a maior parte deles não responde bem com a base. Eu não sei se isto acontece com vocês, mas comigo às vezes até tira a base ou então fica demasiado empapado. Então, o único que eu realmente gostei e que acho que fica bonito é este aqui da NYX. que é o Burn to Glow Liquid Illuminator. E este aqui é o Sunbeam. Eu acho que ele fica, sem dúvida, do lado dos iluminadores mais naturais. Se bem que vocês colocando mais, ou seja, construindo a cobertura dele, ele consegue ser bem intenso. Tudo depende da maneira em que vocês colocarem. Ele fica assim. Só que lá está. Eu normalmente, quando o espalho, gosto de esticar bem o produto e deixá-lo mais subtil. Porque eu gosto do efeito que ele dá quando é bem espalhado. Porque fica assim a parecer que a vossa pele está super radiante e iluminada. Fica muito giro. E este foi o meu top 5 de iluminadores preferidos. Deixem-me lá em baixo também qual é o vosso iluminador preferido. E já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar as notificações. É super importante para que fiquem a parte de todas as novidades. Deixem também o vosso gosto se gostaram. E deixem também lá em baixo o vosso comentário. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau. Que tiro parece que tá um arrato? Samba, na cara da inimiga, vai samba, desfila com as amigas, vai samba, na cara da inimiga, vai samba, desfila com as amigas.